Olá! Nesta aula nós vamos falar sobre as opções de seleção dentro do Photoshop. Nós temos inúmeras formas de trabalhar com seleções aqui dentro, tudo isso porque existem vários estilos de imagens, pixels estourados com mais qualidade, algumas cores com definições melhores, então alguns tipos de seleções caem melhor dentro dessas imagens. E é isso que nós vamos começar a ver aqui, nós vamos trabalhar com alguns tipos de seleção nesta aula e depois nós vamos fazendo outros vídeos sobre seleção. Nós temos aqui na barra de ferramenta, a segunda ferramenta, que é a ferramenta seleção, isso se você estiver trabalhando com a área de trabalho padrão do Photoshop. Aqui nós temos as ferramentas de seleção deste conjunto, que são a ferramenta retangular, a elíptico, a linha única e a coluna única. Como funciona isso daqui? É bem simples, cara, vamos tentar entender então a lógica primeiro de como criar uma seleção a partir de uma dessas ferramentas. Depois que você está com a ferramenta selecionada, tudo que você precisa fazer é escolher o ponto de partida e em seguida o ponto de termo. Aí você cria a sua seleção. É muito fácil. Tá, e se você quiser arrastar essa seleção? Muitas pessoas chegam aqui e fazem uma nova seleção, porque depois da seleção já criada, tenta arrastar aqui a seleção e nada acontece. Então vai tentando arrastar a seleção e nada acontece. Beleza, você pode clicar na seleção e arrastar a seleção, mas uma coisa que é difícil você fazer é transformar, para você aumentar a largura, a altura e para isso você tem aqui o menu selecionar, que contém inúmeras opções de seleção. Aqui embaixo você tem transformar a seleção, onde ele vai criar aqui para você uma caixa de transformação. Você pode aumentar proporcionalmente, mantendo o eixo contrário à sua seleção fixa e você pode também fazer o seguinte, pressionando a tecla Shift, aumentar aqui somente a altura, somente a largura, tá vendo? Então você consegue fazer esse tipo de seleção, até mesmo arrastar a sua seleção. Pronto. Quer concluir? Você pode vir aqui em cima, clicar sobre essa opção de conclusão, e você pode também dar um Enter. E aí a sua seleção já estar aqui marcada. Para você cancelar essa seleção, você pode apertar a tecla Ctrl D, ou vindo aqui em selecionar, você tem cancelar seleção. Se você quiser refazer essa seleção, Ctrl Shift D, ou em selecionar, você tem aqui a opção Ctrl Shift D, basta você apertar todas essas teclas e a sua seleção irá retornar. Então fica bem mais fácil trabalhar. Agora vamos entender a barra de propriedades dessa ferramenta, que fica logo aqui acima. Bom, aqui você tem alguns estilos de seleção, o que facilita bastante. A primeira seleção é a seleção única, onde você cria uma seleção, e ao clicar criando a nova, ela apaga a antiga e fica apenas com a nova. Você também tem essa seleção, que é a seleção onde você pode fazer mais de uma seleção. são múltiplas seleções. Então veja só que eu consigo fazer inúmeras seleções aqui dentro. Até porque ele pode unir uma seleção à outra, o que é bem legal. Você tem também a subtração de seleção, onde você clica e faz a subtração entrando dentro daquela seleção. E aqui você tem essa outra, que trabalha com limites, junções de limites. Se eu tenho aqui duas linhas se cruzando, ela vai separar para mim esse quadradinho aqui. Pronto. E aí você já pode arrastar o seu quadradinho e soltar onde você quiser, o que é bem legal. Aqui à frente você tem a difusão. Para que essa difusão? Digamos que você tenha que fazer uma seleção retangular com as bordas mais arredondadas, os cantos mais arredondados. Você coloca aqui 50, por exemplo, pixels. E aí na hora que você marca a sua seleção, deixa eu fazer aqui novamente uma seleção. Quando você marca a sua seleção, ele vai arredondar para você. Então você pode ir controlando a quantidade que você quer deste arredondamento em pixels. E olha que legal. Você consegue fazer uma borda suave, o que é bem bacana aqui dentro. Desfazendo a seleção, nós vamos voltar aqui para 0 pixels e vamos pular para o estilo. O estilo normal é esse que nós já vimos. Você tem aqui outros dois estilos, que é a proporção fixa, onde você mantém a proporção que está especificada nessa caixa. Se for, por exemplo, 60x60, provavelmente, não importa o que você faça, ele vai criar um quadrado perfeito. Você só vai escolher o tamanho do quadrado a qual você está fazendo. Outro detalhe aqui é que você pode também modificar clicando aqui e até mesmo invertendo este valor. Vamos colocar aqui um valor de 100. Quando eu fizer aqui o meu objeto, vamos voltar aqui e colocar o valor de 100. Quando eu fizer aqui o meu objeto, ele vai manter 100 aqui na altura e não importa se eu puxo para a direita, para baixo, para cima, ele vai manter essa proporção de 60 por 100. Não o valor, a proporção. Porque se você quer manter o valor em altura e largura, você precisa utilizar essa segunda opção, que é o tamanho fixo. Mudando para tamanho fixo, eu tenho aqui 46x46, e quando eu clicar, ele vai fazer um quadrado perfeito para mim. Nem precisa eu arrastar. Basta, por exemplo, eu escolher a posição e clicar e ele faz para mim um quadrado perfeito. Certo? Então, nós temos essas opções aqui na barra de propriedades, que são opções muito legais. Bom, vamos treinar um pouco aqui nessa casinha para tentar entender como funciona. Eu vou duplicar aqui guardando uma cópia e nós vamos começar aqui a brincar nessa casinha. Inclusive, eu irei deixar para você na descrição do vídeo essa casinha para você treinar. Então, olha só que interessante. Digamos que eu queira aqui fazer uma aparagem dessa parte da lateral esquerda. Eu irei selecionar aqui a ferramenta retangular. Vou escolher a seleção múltipla, né? E aí, eu vou clicar em um canto e tenho que tomar cuidado porque eu tenho que voltar aqui para normal. Então, vamos lá de novo. Ctrl D para desfazer a seleção. Então, escolho o ponto inicial, arrasto e trago até aqui embaixo. Em seguida, com a minha camada rasterizada, eu posso pressionar a tecla Del e aí eu vou deletar o fundo. Eu posso também fazer o seguinte. Eu posso aqui, ó, estar trabalhando da seguinte maneira. Eu vou clicar aqui, ó, e fazer uma outra seleção. Ó, vou clicar aqui e fazer uma outra seleção. Só que eu tenho que tomar cuidado e certificar de que esta opção esteja marcada. Então, olha só. Eu vou clicar aqui, arrastar e pronto. Já emendamos aqui a nossa seleção. Mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó. Será que vai dar certo? Então, vamos escolher clicar aqui e puxar. Olha lá, ó. Minha seleção não ficou tão boa, tá vendo? Então, eu vou dar um Ctrl Z, voltar, vou pegar deste ponto, trazer até a linha e pronto. Soltei. Agora eu aperto o Del e olha lá, minha casinha está praticamente recortada, né? Eu vou fazendo isso ao longo de todo o processo. Ah, existem formas mais fáceis de você remover este fundo da casinha, mas isso aqui é apenas um treino para que você possa ir se aperfeiçoando e entendendo melhor essa parte de subtração, como é que funciona aqui essas partes todas. Vou dar um Ctrl Z, voltando aqui todas as partes que eu deletei e nós vamos trabalhar agora com uma seleção aqui, ó. Vamos selecionar essa parte de baixo da casinha sem a telha. Em seguida, vamos pegar esta opção de subtrair e vamos puxar de fora para dentro para ver o que acontece. Puxando, olha só, ele faz para mim a seleção por dentro da porta, né? Aqui na porta, né? Por fora, na realidade. E aí, você pode ir utilizando essas outras. Se você quer pegar apenas o limite, a junção entre as duas partes, você pode estar utilizando essa última seleção aqui. Se eu tivesse um canto arredondado aqui nessa casinha, eu iria utilizar aqui a difusão de pixels e ia fazer isso. Para facilitar aqui as janelinhas, eu posso utilizar aqui o estilo em modo tamanho. E aí, eu posso fazer isso ou também fixar aqui o 60 por 60 que é um quadrado perfeito. Por quê? Porque quando eu escolher o meu ponto inicial que é aqui, ele vai manter para mim um quadrado perfeito mesmo que eu puxe para o lado. E aí, eu soltando, pronto. Só eu apertar delete. E olha que bacana, ele vai cortar a parte de fora que eu fiz e cortar a janelinha ali para mim. Isso é muito legal, né? Então, é assim que você vai fazer todos os seus cortes dentro dessa casinha. Um outro detalhe que nós temos também é o seguinte. Nós podemos pegar aqui esse outro conjunto de seleção. Nós temos a ferramenta laço que também possui as mesmas opções de propriedades aqui em cima. E aí, você pode fazer seleções manualmente, clicando e arrastando livremente para a posição que você quer. Soltando, ela faz a seleção para você. Tá? E funciona exatamente como as demais. Se eu quero fazer múltiplas, ó, eu posso vir aqui, unificar, unificar. Posso mudar para jogar isso aqui um pouquinho mais para dentro. Olha que bacana, né? Posso pegar apenas o limite dessa pontinha aqui, ó. Ó, pronto. Então, é assim que a gente vai trabalhar com essa ferramenta de laço. Nós temos o laço poligonal que já trabalha em linhas retas, né? Não importa se na horizontal, vertical, diagonal. Você precisa ter linhas aqui. Então, ela serve para esse estilo de telhado. Eu posso clicar aqui, ó. Com o Shift pressionado, eu trago até essa ponta. Pressiono o Shift, trago até essa ponta. E aí, eu vou fazendo isso, ó. Recortando a parte que eu quero. Ou melhor, selecionando a parte que eu quero. Fiz a seleção até aqui, trago até aqui e finalizo. Aí, eu tenho a possibilidade de estar deletando somente essa parte, o que é bem legal, né? Facilita bastante. Está vendo essa parte branca que ficou aqui? Você pode fazer uma seleção retangular. Ó, desmarque essa opção. Faz aqui uma seleção retangular. Pronto. Escolhe aqui o ponto. Desmarca aqui. Volta aqui para normal. Escolhe aqui, ó. A borda, né? O ponto onde você quer cortar. E aí, você pode deletar. Prontinho. Está aí feito o telhadinho da sua casinha. O recorte, né? Então, é bem fácil. Você tem essa aqui agora que é o laço magnético. O laço magnético. Você precisa de uma imagem semelhante a essa, né? Uma imagem com a qualidade boa. Essa ainda não está com a qualidade tão boa. Mas o que ela faz é isso aqui, ó. Ela vai identificar as bordas de pixels para você. Não é tão precisa, mas em alguns casos ajuda bastante. Então, você clica e vai puxando. Ela vai... Não precisa clicar, tá? Ela vai identificando ali os pixels para você, ó. Voltando aqui, ó. Aqui ela já vai ficar mais confusa porque os pixels são bem semelhantes. Ó, vamos finalizando aqui embaixo. Clicou duas vezes, ela faz a seleção e você pode estar aqui aplicando um efeito, pode estar rasterizando essa camada e apagando com o delete, né? Você pode fazer exatamente isso para você rasterizar essa camada. Clica com o botão direito, rasterizar a camada. Agora você pode deletar essa parte. Olha que legal o quanto ajuda aqui essa ferramenta de laço. um detalhe nela é que você clicando aqui, ó, você pode desfazer os pontos que ela marca utilizando aqui aquela tecla que você apaga o texto, né? Você pode estar aqui apertando, ó, e voltando com o laço e ela vai apagando. Então, é só você ir como se estivesse apagando um texto e ela vai apagando todos os pontos para você até excluir todos os pontos, tá bom? Então, você pode estar fazendo isso com essas ferramentas de seleção. tanto a ferramenta de laço poligonal quanto a ferramenta de laço magnético. É bem legal estar utilizando aqui essas funções. No mais, nós podemos fazer o seguinte também, é... você pode pegar uma imagem aqui vazada, seria como um cantor como esse, ó, a imagem está vazada, deixa eu colocar aqui ele maior, e, ó, vou colocar um fundo escuro aqui. preste bastante atenção que nós não temos uma seleção ao redor dele. Nós podemos pegar uma imagem vazada, pressionar CTRL, selecionar aqui a camada, a miniatura, e ele faz a seleção das bordas para você. Tá, mas... e se não for vazada? Funciona da mesma forma, só que ele vai pegar o limite da sua imagem. Então, clicando aqui, ele vai pegar o limite da sua imagem toda e vai trazer para cá, tá bom? Então, você tem que tomar justamente cuidado aqui com isso. Ah, e você pode também inverter uma seleção. Você, pegando aqui qualquer uma dessas ferramentas, digamos aqui que eu vou utilizar a ferramenta de laço. Eu posso fazer aqui uma seleção estilo uma flor, né? Uma florzinha está bem feia aí, só as pétalazinhas, e aí, eu posso fazer o seguinte, vamos fazer aqui o exemplo de uma flor mesmo aqui, bem mal feita para você entender. Ó, a seleção está feita, voltada aqui para dentro. Se eu fosse criar uma nova camada a partir dessa seleção, olha o que aconteceria. Criei, ela vai preencher aqui dentro. Mas, se eu fizer o seguinte, se eu apertar Ctrl Shift I, ele vai inverter a seleção e agora, essa parte passa a ser a parte principal da seleção. Você pode fazer isso aqui no menu selecionar, vindo aqui, selecionar e inverter. Daí, você consegue fazer a inversão. Vamos novamente lá, inverter. e quando eu criar uma nova camada ou qualquer coisa que eu fizer, vai ser aplicado aqui dentro. Vamos clicar aqui e olha só, ele manteve essa parte de fora preenchido e a de dentro não. Isso aí, também é muito bacana, ajuda demais. No mais, é isso. Espero que você tenha compreendido todos os detalhes que foram explicados. Treine bastante aí, pegue imagens na internet, comece a praticar. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre em contato através do Telegram, seja no grupo, seja no PV, e fale, olha, professor, estou com dificuldade em tal parte, mas vamos tirar as suas dúvidas, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.